E a polícia civil começou a investigar a causa da morte do jornalista Eduardo Ramos Jordão Ele foi encontrado morto na noite desta segunda-feira na chácara onde morava em Abadia de Goiás O corpo de Eduardo Jordão, de 77 anos, foi encontrado na casa dele em Abadia de Goiás por um amigo que depois de fazer várias ligações e não ser atendido, decidiu entrar na chácara do jornalista Não há suspeito, sabe-se que ele foi morto devido a utilização de bastão, vários golpes de bastão na sua cabeça, no seu corpo, enfim, e não foi deixado nenhum vestígio aparente desses suspeitos Segundo a polícia civil, há indícios de que o crime possa ter sido um latrocínio, roubo seguido de morte O jornalista Eduardo Jordão teve o seu carro e pertences roubados Eduardo também era escritor e artista plástico A vítima morava sozinha e, de acordo com familiares, ele não possuía histórico de desavenças O crime vai ser investigado Nós já estamos, as equipes estão na rua desde cedo, procurando mais elementos para a gente conseguir chegar na autoria e o que causou esse crime tão violento O jornalista foi velado e sepultado no cemitério Parque Jardim das Palmeiras, em Goiânia Jornalistas, certamente, todos os jornalistas goianos lamentam a morte do nosso colega de uma forma tão cruel e a gente espera que a polícia, então, elucide esse caso mais rapidamente os nossos sentimentos à família do jornalista Eduardo Ramos Jordão Obrigado!